Sei que é doloroso o palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Sei que é doloroso o palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Enxugue os olhos e me dá um abraço. Não se esqueças que és um palhaço. Faça a plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar. Sei que é doloroso o palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Palhaço de Oswaldo Oliveira Martins, Washington Fernandes e Nelson Silva, que deve ser o Nelson Cavaquinho. Olhe o Ronaldo Julie Cavaquinho. Salve o antecedente. Obrigado.